Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro do Cinema E o vídeo de hoje é aquele famoso quadro do unboxing do canal Aqui ó, chegou pra mim do Walmart Na verdade essa encomenda chegou pra mim Se não me engano foi de manhã Mas chegou lá no trabalho E aquela ansiedade pra poder abrir e pegar na mão Mesmo você sabendo o que que é que tá aqui Você fica naquela ansiedade, né? Mas eu falei assim, não vou me segurar A hora que eu chegar em casa à noite eu gravo unboxing pra vocês Então, vamos lá, né? Sem enrolar muito Uma promoção que eu peguei no Walmart Que eu comprei Isso que tá aqui que eu vou mostrar pra vocês o que que é Olha que maravilha Um Sharded Collection Com o Sharded 1, 2 e 3 Eu tenho ele pro... Eu tenho os 3, na verdade, pro Play 3 Mas eu sou muito fã da série Unsharded Que eu também queria pro Play 4 pra poder jogar Olha que legal aqui atrás O 1, 2 e o 3, né? Bem legal, né? E esse aqui Star Wars Battlefront Nos dois Juntando os dois Deu 100 reais Totalmente em português Aqui a parte de trás Tava 49, 48, não sei Tem que dar uma olhada ali Esse aqui do Unsharded também 50 e pouquinho, 51 Eu sei que os dois Deu 100 reais 100 e pouquinho Com frete Acho que não deu 110 reais Então Deixa eu abrir aqui primeiro Esse daqui do Star Wars Deixa eu Rasgar aqui Vou mostrar pra vocês Essas promoções A gente tem que aproveitar Deixa eu abrir aqui Ó Passar mais de perto, né? Aqui, ó A mídia Não tem nada Aqui atrás Deixa eu ver Deixa eu ver nos encartes Aqui O que que tem aqui Nada demais também Ó Só um encartezinho e tal, né? Não tem Nada demais aqui Esse aqui também Season Pass Também não tem nada demais aqui E aqui atrás Também não tem nada demais Então esse é o primeiro Então esse é o primeiro Pensar que você pagou Vamos dizer assim 100 reais em 4 jogos Porque aqui tem Só que são 3 Então eu acho que saiu bem em conta mesmo Deixa eu abrir o Duncharted Deixa eu abrir o Duncharted Esse Duncharted fazia tempo que eu queria também Mas eu vou esperar um pouquinho, né? Entrar mais na promoção É, esse aqui bem Bem simplesinho Não tem nada demais Nada Só algumas Aquelas informações Que sempre vem Não tem nenhum encarte A mídia O jogo Sem Grandes novidades Então é isso aí Então é isso aí, pessoal Mais um box do canal Mais dois jogos aqui Para a minha coleção Um Sharded Collection E Star Wars Não sei qual que eu vou jogar primeiro Mas já tem um jogo ali Que eu ainda não joguei Que inclusive já fiz um box aqui no canal Que você já deve ter visto Beleza? Então é isso aí A parte de trás está aqui Beleza, pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais esse box do canal Se vocês gostaram Clica aí Compartilhe com a galera Beleza? E eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Que pode ser Um vídeo de um box Falando de algum livro Alguma indicação de filme Para o fim de semana Algum gameplay Algum desses vídeos Vai pintar no canal Beleza? É isso aí Falou!